Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Sage e hoje trazendo pra vocês mais um glitch aí no GTA Online. Sim, eu não tô aqui no modo online, estou aqui no single player, mas já vou explicar logo logo e estou aí com o Negão. Fala aí, Negão. Opa, salve, salvações rapaziada. Ó o Negão aí. Então galera, eu vou fazer um glitch aqui pra vocês acessarem uma ilha no modo online. Pra quem não sabe, logo de início lá no prólogo, deixa eu ver, eu vou colocar aqui. Então já vou aqui estar iniciando os primeiros passos do glitch aqui no jogo. Aí vocês coloquem aqui, repetir a missão e vai lá pro prólogo, beleza? Então vamos aqui, aperto o X, sim, que sim. E vai funcionando esse seguinte esquema que eu vou explicando durante este vídeo. Não é, Negão? Fala aí. É fácil, galera, não é nada o bichinho de sete cabeças, mas por enquanto lá não tem nada, assim, tipo, não tem carro, não tem nada. Mas assim, dá pra vocês terem uma ideia, né, da ilha lá e tal. É, Norte, como que é? Deixa eu só pronunciar certo. É, Norte-Hankton. Então, se a gente não pronunciar certinho, pague uma aula de inglês, né, tipo isso. Então, galera, você inicia aqui o prólogo, ou prólogo, né, em português. Então vamos lá iniciar aqui já. É facinho, é rapidinho, na hora que ele sair ali fora ali. E aí você vai ter que precisar de uma ajuda de um amigo, e esse amigo também tem que fazer a mesma coisa, ok? Senão só vai aparecer pra quem tá fazendo o prólogo. Então vamos lá, então. Fazer certinho aqui. Segurança lá, mandar ele chumbar lá dentro do quartito. Vai logo, fi. Aí, galera, e pra quem não conhece o canal do Negão, vai ter aí também o link na descrição, certo? É o que tá fazendo o vídeo comigo. Fala aí, meu. Alô! É, né, tá que difícil, levou de mim. Ó, vamos lá, então. Fazendo aqui, colocando os carinhas lá pra dentro da salita. Bem simples, agora eu preciso do celular pra estourar, abrir lá a porta do banco. Fazer o cofre, né, a porta já foi aberta. É. Vamos lá, então. Eita. Se fosse assim, então fala assim. Vamos lá, então. Pegar as granas aqui no chão. Não precisa pegar, né, mas eu só tô fazendo uma chiqueza aqui. Beleza, então. Uhum. Vamos lá. Não vai morrer, hein. É, morrer ferrou. Mas não, não é tão difícil, não. Nada, nada. Ah. Deixa eu mudar de personagem aqui. Mataram o segurança. Belezinha. Acho que não demora, não demora muito pra fazer isso aqui. Eu acho que uns dois minutinhos, no máximo, estourando. Uhum. Vamos aqui. É, eu acho que não chega a três, não. Eu tinha visto isso aí faz uns dois, três minutos. Num... Num vídeo do gringo. Aí eu vi o negão fazendo na live hoje. Eu pensei também em fazer um vídeo, ensinar, porque tem muita gente que eu não sei. Não sabe, né, e tal. Aí é bem bacana trazer esses vídeos assim. Eu acho bem legal, cara, trazer vídeo assim. Então, galera. Bom, chegando nessa parte aqui, né, o seu amigo vai ter que estar lá no modo online. E aí você pede pra ele enviar um convite. Envia aí, negão, um convite pra mim pra jogar no modo online. Qualquer sessão, galera. Não precisa fazer nada, ok? Só esperar que o negão mandar um convite. Quando você mandar, você me avisa aí, negão. Ah, deixa eu procurar aqui. Ué? Ah, tá aqui. Belezinha, então. Então eu já vou ficar aqui na caixa de entrada. Mandei. Beleza, então. Vem aqui. GTA online. Aí só basta... Só aceitar o convite. Ok. Tá aqui aceitando o convite. Aí fica ali do lado direito embaixo. Tá solicitando o modo online. Espera carregar aqui. Vai aparecer a tela do loading. Poder ver que é bem facinho, né, cara? Não, nenhum bicho de sete cabeças. E lá no modo online você vai ter que precisar de um helicóptero. Você só vai conseguir acessar a outra ilha só com um helicóptero. Vamos nessa, rapaziada. Dá pra zoar, né, negão? Tipo, quem não sabe ainda, né? Você fica lá na ilha, lá o cara chega lá, só tem um mar, né? Pra quem não sabe, só vai aparecer a ilha se o cara fazer esse esqueminha aqui. Se ele não fazer, só vai aparecer o mar pra ele lá, né? E tem alguns pontos, né, do mapa ali que ainda você cai lá na água, né? Isso, isso, isso. Pelo que eu tava vendo. Aí quando você cai na água, olhar pra cima, a cidade tá de ponta cabeça. Bacana, não sei se isso aí, que nem o inglês tava falando lá que não sabe se é uma nova DLC que tá pra vir. Não sei, ainda não sabe nada, ainda não deu nem uma pesquisada sobre isso. Só vi o vídeo e quis passar pra vocês aí, pra rapaziada aí na live também zoar lá na ilha aí, né? Pensar todo mundo lá na ilha zoando. É, então, pois é, tomara que isso aqui vire uma DLC, alguma coisa, porque é realmente interessante essa areazinha. De repente deixar essa área mais habitada, porque sinceramente é uma cidade fantasma. Não tem nada aqui. E aí a gente vai mostrar lá que é o Alien, tem um Alien lá, tem um negocinho da placa no nome da cidade, que o Negão viu lá. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Então, belezinha, galera. Estou aqui no modo online, certo? Então, eu vou aqui sair do AP. Vou sair aqui do meu apartamento. Deixa eu ver, a saída do apartamento, belezita, então. E aqui, pra mim, pra não demorar tanto, vou pedir aqui só o helicóptero de... É, como falar, carona de helicóptero, porque vai ficar muito mais fácil pra mim. Ok? Eu não vou ter que ir no aeroporto e nada pegar aqui o helicóptero. Então, eu vou ligar aqui pro Meriwether. Se vocês não tiverem, lógico, como pedir a carona de helicóptero, só basta ter uma área lá de estacionar, da área de pouso lá, dos helicópteros lá, e ou talvez você vai lá no... tem a pista de pouso do... Como que é? Do... Do Trevor, né? Tem a pista de pouso do Trevor, tem o aeroporto, e tem uma outra pista lá embaixo. É, você vê que eu acho que se você vier de avião, fica mais rápido. Ah, é, avião é mais rápido, né? Agora, você vai pousar. O helicóptero pousar, galera? Eu vou ter que matar o piloto, certo? Porque o piloto demora muito, cara, muito pra chegar lá. Então, eu só vou esperar aqui. Ele descer, roubar o helicóptero dele, e aí eu vou mostrar pra vocês onde fica o lugar no mapa. Belezinha? Esperar ali. Bom, pousou aqui. Vou matar ele aqui rapidinho. Tuf! Beleza. Então... Bora lá, então. E aqui eu vou mostrar pra vocês, então, no mapa onde que fica este lugar. Bom, galerinha, fica mais ou menos aqui. O negão já tá lá, né? Pode ver que ele fica lá no fundão, mas na verdade, se vocês puxarem o mapa aqui, deixa mais ou menos marcado aqui. Belezinha? Onde tá aqui, ó, o pontinho roxo. E... Se vocês quiserem um helicóptero, que nem eu disse, tem aqui a área do... do aeroporto, certo? E também aqui tem uma área aqui que... Acho que é aqui, se eu não me engano. Ou aqui em cima, que tem a área dos helicópteros, né? Acho que é aqui, se eu não me engano. Algo aqui. Tem uma área aqui que tem o ponto de helicóptero ali. Mas é mais fácil vocês irem ali no... no aeroporto, ou aqui em cima arranjar um helicóptero aqui na área do Trevor. Belezinha? Então vamos lá, galera. Parar de enrolação, porque a polícia já tá no meu pé aqui. Nem vi, cara. Então, beleza, então. Então vamos indo lá pra esse ponto. Putz, pior que o mapa tá uma chuva, cara. Tá, cada chuva. É um milagre, é um milagre. Vocês estão fazendo vídeo, ó. É, então... É, é, é. Se for parar pra analisar, é verdade. É um milagre. Mas aí vai zoar um pouco que vocês vão ter que ver a... Mas vai dar... Acho que vai dar pra ver, sim, a ponta do... Não, dá, dá. É tipo umas montanhas, galera. Tipo, parece que é... Digamos que, pra quem já bugou em alguns jogos, parece que você tá debaixo da terra e fica o mapa em cima, sabe? Então vai ficar mais ou menos desse estilo aí pra vocês. Então vamos lá, seguindo o ponto roxo. Sentido aonde você entrega o carro do Simion, beleza? Simion, né? Acho. Vamos lá, então. Tem várias coisinhas lá. Dá pra fazer uma zoeirinha lá, chamar a galera. Aí, carro, velho. O problema de pedir carro lá é que tem alguns pontos que não tem como você pedir pro mecânico, lógico, se você tiver o mecânico. Ou pegar naquele helicóptero do exército, né? Trazer ele no ventinho lá. Então, galera, ó, vocês podem reparar. Eu não sei se vai dar pra ver, mas ficou bem zoado na chuva. Ah, agora dá pra ver. Bom, fica esse esquema aqui no mapa, tá vendo? Fica tipo uma falha. Vou mostrar aqui pra vocês no mapa onde eu tô. Tá vendo? Na verdade, assim, dá pra pedir um carro aqui. Mas aí tem que ser um lugar específico. Aí, galera, aqui, ó, já dá pra dar uma... já dá pra perceber. Mais ou menos aqui. Você já viu uma falha grande aqui. E aqui não tem nada no mapa, é só o mar mesmo, né? Mas... Já dá pra dar uma zoeira aqui e chamar a galera. Zoar pra caralho aqui. Bora lá, então. Então... Vou ali onde tá o amigão. Imagina a hora que der pra comprar um apartamento aqui. Uma casa, sei lá. Tem umas casas pra vender, né? Então, galera, mas é bem pequenininho, né, negão? Não é tão... Nossa, cara, é um... É um pusito. Deixa eu ver onde tá o negão. Ah, galera, só mostrar aqui um pouquinho. Eu já vou mostrar. Já vou lá buscar o negão lá. Vamos lá. Vamos ver se... Aí tem a área do banco também. Ali debaixo da ponte, logo à direita, ali, tem o alien ali, congelado. Já mostro pra vocês. É, eu tô ao pé do banco aqui, onde fica essa placa. Welcome to Ludendorff. Belezita, tô chegando aí. Tô chegando. Então, galera, e aqui dá tudo pra acessar, né? Se você pisar aí, é o chão mesmo, né? É o mar, não. Alguns pontos você cai, né? Mas é... Depende, é bem raro. Umas quininhas, né? Algo do tipo, assim. Pera aí. Chegando aí, negão! Cara, eu vou sair de perto, senão vai acabar pôs uma situação na minha cabeça. Que é piloto, rapaz. Aham, é, eu sei. Piloto aqui, ó. Aí, ó. Ô, coisa. Belezinha, galera, ó. Tá. Que tem aqui, ó, a entrada do... A saída, né? Que é aquela rua do banco lá. Você já jogou o prólogo aí, ó. Aqui a rua de fuga. Isso, o banco ali na frente. Do Trevor e do Michael. Aqui, ó. Tem a cidade aqui. E adivinha o que tem, que o negão gosta aqui. Ai, cara, é foda, né? Os caras... É foda. Então, vou mostrar pra galera também que existe ali o alien congelado ali. Nossa, cara, mó tempestade do caramba, velho. Tá, tá, tá. Um dilúvio. Tá, é só chamar os amigos aí. Lembrando que todos têm que fazer isso aí. Senão, só vai aparecer pra você e não pro seu amigo, entendeu? Todos têm que fazer. Então, vamos lá, sentido aquela ponte que partiu. Lá longe. Olha lá, ó. Ali, ó. Então, pra quem não conhece, é essa rua aqui, galera. Que a gente entra em fuga lá. Com o Trevor e o Michael. E tinha mais um carinha que acaba morrendo, né? Pra quem não jogou ainda. Spoiler aí. Então, vamos aqui pousar o helicóptero. Abaixo da ponte. Piloto, claro. Vou. A gente mostra também ali um pouquinho do... Do cemitério também. Vamos lá, legal. Fica logo aqui na frente. Deixa eu ver aqui certinho. Pra não passar, lógico. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você já passou o seu. Seu cego. Ah, aqui, ó. Aí, galerinha. De dia dá pra ver mais, né? Deixa eu botar a lanterna aqui. Onde que era a lanterna? Porra. Qual que aciona a lanterna aqui, nego? Que eu não lembro mais. Não sei. Todas as armas que eu tenho tem lanterna. Não, é que tem algumas armas que eu não tenho mesmo. Que saca. Echa. Mas de boa. A lanterna só tá iluminando. Deixa eu pegar uma outra arma aqui. Aí, galera. Tem também o alien aqui. As mesmas coisas que tem lá no prólogo e lá tem aqui também. Então dá pra chamar a galerinha, zoar. Deixa eu ver. Entra aí, né? Vou mostrar um pouquinho da cidade pros caras. Porque, na verdade, no single player não dá pra vocês zoar, né, cara? Não dá, cara. Tem que ser coisa muito rápida. É, você tem que vir aqui e já olhar pro alien e já era. E também não dá pra fazer nada na cidade. Então, aí, pra quem não sabe, a gente pega a direita aqui, tá ligado? Aí pega. E vem aqui e aí tem um tiroteio com uns polícia e tal. É, no mesmo lugarzinho. Aí tem um cemitério ali logo à frente. E a cidade, relembrando, é fantasma, velho. Não tem nada, nada, nada. Parece Chernobyl, cara. Pior. Pra quem assistiu também aquela casa de cera lá. Vixe, que lá. Nenhozinho. Aí, aqui, galera, o cemitério. A gente devia trazer um carrito, né, aqui pra cá. É, como eu te falei, tem pontos aqui que você pode chamar um carro, entendeu? Mas só que tem que ficar procurando. Então, galerinha, é basicamente isso aqui, galera. Não tem muita coisa, mas, assim, você chamando os amigos pra zoar aqui, sei lá, dá uma... É um outro lugarzinho, né, pra você, pra quem tá enjoado já da cidade lá. Dá pra dar uma zoada aqui, chamar a galera. E pra quem não sabe, você fica zoando. Porque quando os caras não sabem, fica aqui, nadando. Pois é. Você sobrevoando a área, mas não te encontra aqui. Mas eu quis trazer isso mesmo, galera, pra vocês. Esse glitch aí, que recentemente, em uns 3, 4 dias, já tá aí no YouTube. Belezinha? Explicar pra vocês como que faz pra acessar aí nas lives, claro. Ao invés de ficar falando um por um, já falou. Assista o vídeo lá e você vai saber como fazer. Belezinha? Então, agradeço aí ao Negão pela participação. Falar uma coisa aí, Negão. Valeu, Sergi. Grande abraço a todos aí, galera. Até uma próxima. É isso aí, galera. Agradeço aí pela sua visualização até agora. Se possível aí, divulgar aí. Dá o seu like maroto aí. Também tem as redes sociais aí que tá na descrição desse vídeo. Tem lá também a fanpage do canal. Tem também o Facebook. E se possível, dá uma conferida lá no canal do Negão lá. Também vai tá aí na descrição. Só um pouquinho. Aham. Volta pro cemitério. Vamos terminar o vídeo de outro jeito. Volta pro cemitério. Vamos voltar pro cemitério. Tá longe. O Negão envol... O Negão... O Negão... O que você quer lá no cemitério? Você vai ver. Volta pro cemitério. Vamos lá, cara. Na rua. Aqui, né? É, tá certo, tá certo. Vai, vai. É engraçado, né? Ter uns pontos com sol. É lógico, né? Uma nuvelha mesmo. Extremo pra caramba. Olha os fios aí. Não, não pega, não. De boas. Vai pousar aqui? Pousar? Pousar. Pode pousar. Beleza, então. Pousar aqui. Vou mostrar um... Pode ser, pode ser, pode ser. Pra finalizar o vídeo em grande estilo. Ok. Sendo elecrópito. Elecrópito. Siga os meus bons. Siga os bons, o Negão. Vamos lá. Aí aqui... Nós estamos indo onde tem aquela cena do enterro lá, né? Uhum. Do jogo. Só que se nós formos um pouco mais pra frente... Tenta fazer o seguinte aqui, Seja. Pra mostrar pra galera. Fica aqui atrás, ó. Atrás disso daqui. E aponta a arma pra baixo. Dá pra ver o caixão ali, ó. Cuidado! Olha aí, galera. Tentei avisar. Mas é isso, então, galera. Agradeço aí pela visualização. Se possível... Olha pra cima. Olha pra cima. Olha pra cima. Tá tudo bugado. Mas é isso, então, galera. Até o próximo vídeo aí. Valeu, Negão. E até mais. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.